E já voltamos com mais um tema. Dessa vez, nós vamos falar sobre educação familiar. Já falamos sobre dois temas relacionados à educação. Então, ambos envolviam a família. Então, agora vamos focar nesse assunto. Eu passo a bola para você, Nicolas. Isso aí. Então, eu acho que para quando a gente fala sobre educação familiar, a gente tem que pensar, primeiramente, que não é apenas quando a gente fala de família, a gente tem que quebrar isso, né? De que não é o pai, a mãe e os filhos. Existem vários modelos familiares diferentes, onde é só o pai e os filhos, só a mãe e os filhos, o avô e os filhos. Enfim, a pessoa que você vê como pai ou como mãe, que te ensina, que te educa, que te cria, essa é a sua família. Aquela pessoa que você vê como família, certo? Então, quando a gente fala agora sobre educação familiar, é a educação que esse núcleo de pessoas passa para você. Então, a gente vê, a gente vem vindo, né? Em que muitas famílias, elas acham que a responsabilidade de educação é da escola e a família é apenas um apoio. Mas, na verdade, esse conceito deveria ser o contrário. A responsabilidade da educação de uma criança, de um adolescente, é da família, e a escola é um apoio. Porque a escola fica com a criança, dependendo da escola, apenas durante o dia. Ali das sete da manhã, até as onze e meia. E ela tem um resto da tarde, à noite, final de semana, feriado, férias, o tempo inteiro em casa, com a sua família. Então, a família tem que trazer essa questão da importância dos estudos. E não apenas isso, mas a forma como tratar as pessoas. E assim, a escola, os professores, eles vão ter mais facilidade de poder guiar essa criança para um caminho certo. Então, a família tem essa obrigação. E também, os pais têm aquela tendência de ser aquele tipo de mamãe cruja, papai cruja, em que tudo que acontece com a criança, ele fala assim, ah, não, meu filhinho, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso também tira a oportunidade da criança crescer na vida. Ela poder enfrentar os próprios problemas. Então, ao invés da criança bater na mesa, e o pai lá, nossa, mesa, você é muito malvada, é você ir lá e falar assim, olha, filho, você bateu o pé na mesa, mas preste atenção para não bater de novo. Porque você viu que dói. Aprenda a ter mais cuidado para não bater na mesa. Não colocando a culpa na mesa, mas fazendo com que a criança, ela adquira a própria senso de responsabilidade para com aquilo que aconteceu de ruim com ela. Eu gosto de frisar isso quando a gente fala sobre educação familiar. Eu sei que é muito falado também sobre a questão do homeschooling, que é quando a criança, ela tem a aula propriamente de estar em casa com os professores indo até a casa dela, ensinando e tudo. E isso pode funcionar de certa forma, mas também priva a criança de ter, pelo menos esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião, priva a criança de ter uma experiência de contato com outras pessoas, com outras ideias. E aí tem que ser muito medido para saber como que isso vai ser equilibrado. Eu queria iniciar pensando aí, pegando a fala do Nicolas, quando ele faz essa reflexão sobre esse conceito de família que tem se modificado muito ao longo do tempo. A transformação da sociedade levou exatamente a essa modificação do que é família. O que antes, por exemplo, nos livros didáticos se apresentava como família, o pai, a mãe, os filhos, nas imagens, nos textos, a gente sabe que isso tem se modificado muito ao longo do tempo. E o que envolve, na verdade, o que é família, na minha opinião, é uma palavrinha fundamental que se chama afetividade. Quando há afetividade nessa relação família, seja pai, mãe, filhos, duas mulheres, dois homens, não importa a concepção, a construção dessa família, mas o que de fato traz como relevância para se entender o que é família é o afeto. Porque, na verdade, a gente tem visto na mídia tantos relatos ultimamente de situações absurdas que envolvem violência, violência doméstica, de pais que agridem filhos. E aí a gente fica assim, pensando, que tipo de pai ou de mãe é esse ou essa? Que amor é esse? Como é que a gente pode entender um conceito, uma concepção de família nesse sentido? Então, família é algo muito mais abrangente. É amor, é afetividade, é doação. Eu tenho orientado alguns trabalhos de TCC aqui na faculdade, onde a gente também vê o papel da família na relação ensino e aprendizagem. Como é que esse papel da família influencia no desenvolvimento da criança, na aprendizagem dessa criança. E os resultados sempre são resultados bem semelhantes. Que quando a família se aproxima da escola e vice-versa, esses resultados tendem a melhorar cada vez mais. Essa é a minha concepção, apesar de que esse é um tema tão complexo, no sentido de quanto mais a gente discute, mais a gente vai buscar elementos para entender. mas, a princípio, é o que eu penso em relação a essa temática tão importante. Eu gostei muito da colocação da professora Tereza, que ela fala que a família tem essa orientação, deve orientar o aluno exatamente para a importância da educação, para a valorização. E ela falou também que a família é essa base, ela tem que ser estruturada. E a família, ela exatamente, ela forma a base cidadã desse novo indivíduo, dessa criança, desse adolescente. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce num sistema, numa sociedade que vem sendo formada há séculos atrás, vem se desenvolvendo. Então, a gente já nasce inserido numa coisa que é anterior a nós mesmos. Já tem pessoas que estão no mercado de trabalho inseridas, tem costumes, tradições, e cabe à família dar essa base para esse novo indivíduo, esse ser humano, conviver, saber se adequar socialmente na sociedade. Então, a família, ela tem essa importância. A paternidade, maternidade, a criação dos filhos, das crianças, deve ser algo ativo, pensado, planejado, no sentido de que tudo que você, é um efeito de causalidade. Tudo que você fizer vai gerar um efeito nessa criança. Então, você tem que pensar na afetividade, você vai transmitir, ter paciência, pois é uma pessoa nova que não tem compreensão do que é aceito socialmente, ela não tem um controle emocional tão forte, tão grande, e a família, ela tem que estar auxiliando nessa construção. Porque, quando toda a sociedade se voltar, você vai ter a sua família protegendo. É para onde você sempre volta, para onde você pega as suas forças e continua, e continua a caminhar na sociedade. E é isso aí, pessoal. Depois de todos esses debates, a gente vai ficar agora ligado na Rede do Saber, que foi preparado com muito carinho e amor pela Casa da Vovó Dedé. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados com muito carinho. Amém. 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 E é isso aí galerinha, muito obrigada por estarem acompanhando mais um episódio e muito obrigada também a nossa equipe de edição e também aos participantes da mesa. Muito obrigada, Tereza, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Nicolas, por estar presente em mais uma edição. É like, 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 tá certo? Então compartilha o vídeo também, segue aí as nossas redes sociais, vai estar aparecendo o card aí em algum canto, as nossas redes sociais. Sigam, fiquem ligados nos próximos programas e a gente vai se vendo por aí. Valeu. Gostaria de agradecer imensamente o convite em participar com esses dois jovens tão comunicativos. Gostaria de agradecer a todos esse momento desse programa maravilhoso e dizer para cada um de vocês que está nos escutando, vamos nos cuidar. O momento é delicado, a gente sabe da importância do uso da máscara, evitar aglomerações, para que possamos sair, se Deus quiser, logo, logo desse momento complexo em nossa vida. Gratidão a todos vocês. Um abraço. Gratidão a todos vocês. Gratidão.